A gente tá osso mesmo. Eu nem testei antes de abrir a live, mas vamos ver, parece que estabilizou. Vini Garcia, seja bem-vindo. Salve, Vini Garcia, seja bem-vindo, mano. Nem meu OBS tá configurado. Eu só sei que se inscreveu pelo nome que o cara fala. O chat que aparece nas inscrições, os donations, essas paradas, tudo tá fechado. Tá fundido. Eu não sei onde foi parar. Alguém mira aqui na porta. Se o cara tiver aqui me dando bala, você erraja os caras. Pode meter aí em mim. É, os caras tentam raidar a base do All Dog aí, do Tuandos, os moleque aí. Mas não teve êxito não, mano. Já botou pra correr. Abrir em três. Salve, pequenos. Dois. Um. Caiu o Codiloc. Aí, boa. Agora vai com a arma na mão. Agora já corre. Eu pego uma arma e já entra com a arma. Eu tô sem nada aqui, mano. Não tô vendo nada. Bora cá, pô. Deixa, deixa. Não, cês pega a posição, calma. Entra só um com ele na hora que ele estiver quebrando. Os outros te forram. Eu quero ver um Codiloc. Eu quero ver se tem um Night Vision aqui pra mim, velho. Tá aberto. Caraca. Tá tudo aberto? Tá. A arma tem, velho. Caralho, cara. Tem muita coisa. Então, ó. Foco nas armas. Tem que trazer barril, barraca, esses trem tudo, entendeu? Cadê o barril e cadê a barraca, galera? Alguém viu aí? Lueira, tem um barril aqui. Tem prego pra caramba, velho. Olha essa tendo de prego que tem. Nossa, tem storage, velho. Olha aí, duas. Tem muito prego. É isso, é o foco. Pega os pregos, galera. Tem mais prega aí, ó. Joguei os pregos. Ó, cimento aí também, rapaziada. Cimento é agolha. Se enche. Não, não. Cimento a gente tem uma lotinha. Tem uma blueprint aqui, ó. Blueprint você joga fora. Mas já pra fechar essa porta aí, ô... Submit. Jair de Ivan Martins, Thiago César, Salve. Ah, tá. Não, mas não tinha aqui? Ô, tem coisa de... Então, mano. Vamos descobrir. Não tem Night Vision? Tem uma outra marreta aqui, ó. Tô procurando aqui, ó. Isso é tudo T3 aqui. Night Vision não. Night Vision não, ó. Marreta aqui, ó. Tem marreta aqui, ó. Só que eu não tenho espaço, tá? Tem que pegar a marreta aqui, ó. Outra. Ó, quem já luteou, quem tá cheio, vai pra porta e vigia a porta. Eu tô lá na porta. Eu não tenho espaço. Tem como ver de quem é a base? Não, né? Qualquer coisa, corre aqui. Vai entrar lá na base do campo e vai entrar pra lá no chão e volta aí e faz duas viagens, entendeu? Mas espera pra ir de dois em dois. Não volta sozinho, não. Pegou os pregos já? Pega o cigarro. Os pregos eu já peguei. Rapaziada, o Panda tá mandando pra vocês um abraço e uma boa noite. Tem marreta de rede aqui na shelf. Tem que estar de frente aí? Não, marreta de rede. Ó, não tô no cover. Olha só. Vou lá na base do campo, mano. Deixar umas paradas lá. Deixar o loot no chão, né? Isso. Oh. Dropa no chão, velho. Não tem nada. Não vai subir. Aí tem barril, pô. Aí tem barril. É proibido dropar loot de rádio no chão? Não, lá na base. Na base do campo, mano, pô. Pra gente desmontar as storage, entendeu? Sim, mas se eu tirar os itens do barril da base do cara aí pra pegar o barril pra nós... Tem nada, não. Tem nada, não. A panela ocupa espaço pra caramba, velho. O cara tem uma fábrica de cigarro aqui. Prima, tá alto pra caramba. Oh, alguém. Tá subindo. Salve, Sonic. Trigão, boa noite. Salve. Amigão. Alguém chamou um grão aqui, mano. Eu vou. Overlord. Não. Qual é, mano? Me dá essa... Simplesmente aí. Comecei hoje. 310 graus. Ó, já esvaziou uma storage aqui, ó. Já tô esvaziando a segunda, hein? Ninguém pegou aí uma chave de feita, cara. Vem alguém aqui. Corre, corre, bora. Não, fica tranquilo. Só dá um cover aí pra peladinho num... Tem gente aí, rapaziada. Fica ligeiro. Só caro 74 e M16. Então vai nos pente. Então faz os limpa nos pente. Eu não tenho espaço. Eu vou pegar uma arma aqui qualquer e vou levar lá. Só pra ver o mal. Coloca um monte de beat aí pra transmitir 5.000. Tá com 7.000. Mas se começar a travar, eu baixo, entendeu? Porque a galera já... Uma vez falou, tá travando, Z10. Tava com muito beats. Mas você colocou mais que 1.080, velho? Mais beats do que recomendado pra 1.080? Tá, sim. Já tem tempo, hein? Pra 1.080 é 6.000 o cara recomenda. É, então. Por isso que eu falei. Se você mandar de mais, trava, entendeu? Tá travando. Ah, tá. Silvan, mano. Guile não tem aí, não? Tem nada. Salve. Eu achei que... Ah, daí, cara. Já, já teve. Já teve, Gabriel. Bora. Sabe pequenos. No andar de baixo não tem nada. Não tem, mano. Não tem. Só tem uma... Já entrou, Sonic? História de... Sei lá. Você passa aí, louco. Tá bugado, meu filho. Aí dentro, Papai Noel. Ali, ó, de onde o Candangui morreu, ó. Eu já tava aqui na na... Bem aqui na hora que eu cheguei. Rapaziada. Rapaziada. Alguém tem munição 3-3-8 lá pro aí? Rapaziada. 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 Rapaziada, né? Não sei se tem. Rapaziada. Tão me ouvindo? Tamo, tamo, tamo. Eu tô ouvindo, Alex. Traz a chave de fenda. Vamos responder. Ah, já sei o que eu vou fazer. Se tiver chave de fenda aí, pega e leva pra Isla. Pode deixar que eu fique aqui. Não tinha muita coisa não, né, velho? Pode tirar uma panela na fogueira dos caras, velho. Tinha bastante coisa, mas coisa assim que não é muito boa. É os pentes, é importante. A gente tem muita arma sem pentes, velho. Aí é bom, hein, mano? Trocar uma ideia. Trocar uma ideia na bala, né? Tá aguardando até 12, velho. Ó, já leva lá os storage, ó. Cabe aí? Na mochila? Se o pego já pega e mete o pé. Lava lá pro do campman lá, por enquanto. O que for desse raid aí, já deixa lá no campman. Ah, eu não confio no peladinho, não. O maldito peladinho que confia no outro pelado. Ixi, então vocês vão morrer direto, hein, mano. Eu vou montar ele. Fecha? Eu acho que eu tô bugado, velho. Vai o veículo aqui. De jeito que vocês estão limpando. Aí o cara vai pensar que o ADM removeu a base dele do lugar. Mano, eu gosto da Mozinho, velho. Mas eu vou ficar com a Blaze. Cadê a outra? A Mozinho não erra, velho. Tá louco. A Blaze, tu mira no cara. Não sei onde que vai. Levei, levei, tia. Opa! Da onde? Direção VMC, direção VMC. Ixi, eu tô rindo. Vai! Da de trás. Da cidade, da cidade. Da casa do piano, casa do piano. Estou... Engraçado. É um de um lado e outro de outro. Vai! Vai! Também. Estou tomando tiro assim? Estou tomando. Tá, tá, nós tá cercado aqui, tá? Tá. Tá aqui, hein? Alguém consegue abrir o portão pra mim? Pra eu entrar? Não, vem pra base. Cadê a outra cita? Não, não dá, não dá, não dá. Tá, vem. Alguém abre o portão. Tá aberto? Ixi, tá. Valeu. Fecharam a porta? Como é que pode? Eu te passei a senha aí, filhote. Não, 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 não. Não, é a base que nós já iremos. É telador. Não, fechou. Tem cara fora. Cara fora. Fechou o portão. Tá na direita aqui. Cara, eu tava carregando o barril e levei um balaço e não eu morri, velho. Não, tá, beleza. Vocês tão vivos, tá tranquilo. Tá suave. Tem dois caras. Vamos te ir, vamos de tundra, velho. Tá aqui em volta. Tá aqui em volta. Rapaziada, vocês tem que dar um apoio aqui, né? Nós tá... Tem cara aqui em todos os lugares, tá? Aham, cara, fica na nossa base, se tiver aí. Ele vai fechar, hein? Só vou dropar minhas coisas e já tô... Atirei. Você que tá válido, Luiz. Aham. Cara, tomei uma na... Tem não, mano. Mas a granada aqui no DayZ demora muito pra você jogar uma granada. Deve jogar granada também. Consegue abrir a porta? Eu consigo. Que que há? Não, é lá em cima. Super, super, super gay. Então, né? Ah, não ia sair assim, galera. Rádio tá chegando. Tá vendo o cara, tá vendo o cara. Tá longe? Espera. Deixa eu ver quantos metros. Tá longe o nóis do submete. Um pouco. Tomou. Desmaiou. É isso aí. Marca, marca, marca. Marca. Vai, 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 vai. Marca pra mim, marca o corpo dele. No 3, hein, bora. Tá aí. Caiu ali, ó. Ele desmaiou, velho. Ele não morreu do double shot, velho. Lá pra aquele... Marca, marca. Lá, pra aquele rumo lá. Lá na lá. Vai dar ruim. Lá em cima, lá em cima. Lá no murinho. Ah, tá, tá, tá. Ah, aqui, ó. Eu acho que ele desmaiou, só. Vocês vão pôr de outro lado. Você não deu double shot? Ei, double. Ah, então desmaiou, não. Não morreu, velho. É a distância, velho. Eu pus 400. Não, mas parece uma louca aí, fi. Eu vou cobrar, cobrar. Tô indo pra cima dele. Mira aí, mira aí. Dois de... Na rua aí tem um muro, tá ligado? Um muro em marrom. Vem lá. Mas pra sua direita, sua direita. Sua direita, completo lá. É, pra ponte, pra ponte. Passou, pra ponte. Passou, Luiz. Onde você vai? Passa aí? Ixi, faz tempo. É, palma, a gente tá lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Na reta da marcação do muro lá. Isso, sobe roeto lá pra outra marcação, ó. Sentido guarda de rei. É no muro, no muro marrom aí, ó. Ah, tá. Cuidado que ele pode ter já levantado, tá? Eu sei, mano. Eu não dá pra marcar direito aqui, véi. Eu desmarquei. Muro marrom aí, ó. Deixa eu ver se eu marco melhor ali, véi. Vocês já viram o muro marrom aí, né? Já, já, já. Bem por aí. Ele tava encostado no muro aí, ó. Eu tinha olhado nesse muro, viado. Eu não vi ele. Eu vi ele, agachadinho. Cabei na costa aí da... Matei, matei. Nice. Vamos lá, vamos lá, ficão. Vamos por cima, por cima. Pela esquerda. Vai capar a Beth, então. Tá de bico que ele tava aí, velho. Mas não era esse não, tá? Eu acho que... Tá mais limpo aqui. Ah, esse só aqui quebra, hein? Não, mano. Espera aí que eu vou subir aí. Só tem ele aí, eu acho. Vamos sentir dar a arma aqui, ó. Eu acertei esse corno, véi. Tudo sem que explodindo, véi. O que você pegou nas pernas? Ahn. Não dá pra pegar a mira? Ela tá lá, a mira. Ah, deve tá? Eu não vi se tá em mira lá. Sua mozinha tinha mira, ou Luiz? Tá sem mira, mozinha. Ah, então bora. Então deixa. Bora, nós joga na base e caça os outros. Ahn. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo, né? Não tem cara comigo, não. Quem tá falando? Submite. Vem comigo aqui, ó. Não, tem outra coisa. Tem cara comigo aqui. Não, rapaz, é. É por isso que eu retratei o jeito que eu falei. Gingonzalez, salve. É o mod, é o full. Salve, Denildo. Denildão. Sago, você tá dentro da base do Campman ainda? Tô. Vai lá pro... Fica com o Campman na outra base, que essa daí tá fechada, velho. E essa daí não tem muita coisa, a outra tem mais. Sabe xerifez? Boa noite, mano. Essa aí negra não vai raidar, não. Só se for em loco mesmo. Ahn. Ainda mais do tanto de player. Eu vou loco de raidar isso aí, eu vou falar pra você, velho. É, eu vou botar fé nos caras. Ah, velho. Eu tive que ter compensado aqui a tiro um pouquinho, mas pra cima, acho que peguei nas pernas dele, velho. Você matou o cara assim, porra? O Adriel prefiro o Nugent sem ir, sabe por quê? Porque atrapalha aqui, ó. Ele fica aqui no meio da tela aqui, ó. Foi o mesmo, cara. Ah, não apareceu no Tokyo Feed, né? Não, não apareceu. Se eu tivesse matado, eu tive que ir bem dado, velho. Ah, não foi isso. Só que eu não tinha parâmetro. X lá já, mas volta aí, pra não resolver, meu filho. Calma aí. Que do espírito de música? É que você tá me ouvindo mesmo? Não gastar suas munição à toa, não. 9 Raps, boa noite, mano. Não, mano, o recorde... Quanto que tá aí? O recorde foi 102, velho. Bateu na live. Aquele ratinho veio pra você. Aê. É, precisa de zica. Aquele ratinho que falou antes lá, eu treino pra vocês. Não entendi. No ratinho, no ratinho. No ratinho? Tem que puxar, fala pra ele entrar na cal aí. Sustou. Eu já puxei ele. Já puxei ele assim, já adicionei ele. No ratinho, entra na cal, Zeleste aí. Mano, hoje eu acho que ia até um... Mais tardar, um lá e pouco, por aí. Na verdade, eu não ia nem fazer live hoje, galera. Ia gravar, tá? Pro canal. No YouTube. Pode digitar aí, YouTube aí. Exclamação YouTube, tudo junto. Abre 123, seja bem-vindo. A quem sabe não sai um vídeo daqui pro YouTube também. É, também. Eu tiro da live porque eu não tô gravando. O bom da live porque fica salvo. O cara chega na base. O cara chega na base. Nossa, é entrar lá dentro? Eu vou entrar. Tem dois aí na base. Nada não. Mas tem não. Bora, bora. Aproxima, aproxima. Eles baitando lá, Zeleste. Pra mim, né? Pra mim não ouvir. Vai lá, vai lá. Todo mundo lá dentro agora. E tu, Thiago? Oi, né, cara? Como aí? Entra, entra dois e depois mais dois. Fica contigo lá atrás. Era? Era? Tem quatro lá dentro. Quem vai entrar comigo? Tem dois. Tá, tá. Tão saindo, tão saindo. Saindo por onde? Saindo por aí, por aí. Aí, perto. Matei um e morri. Troquei. Vai, né? 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 Matei o outro. Matou? Trocou também? Matei, matei, matei. Boa, 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 boa. Matei os dois. Tô bom, meu bom. Vou ver se tem mais um. Fecha. Tava no chão deitado, vagabundo. Danada. Foi o que te matou, super. Ó, galera. Ó, galera. Aqui, que que a gente faz com esse safado, ó. Ó. Tuts, tuts. Solta o som, galera. Solta o som, rapaziada. Quem tem 10 beats aí? 25 beats pra soltar o som? A gente bag aqui, ó. Na cara dos cutucos. Zeleste é mau, mata o mata geral. O Zeleste é mau, mata o mata geral. Vai todo mundo pra praia agora. Cambado de safado. Vão tomar água de coco. Vão tomar água de coco. Não tem salina aí pra tu se rilar? Não. Não rila, velho. Entra, entra, ratinho. Entra, entra. Entra na caoseleste aí, ratinho. Ele tá pedindo descorte. Calma aí. Já manda aí. Manda aí pra ele aí, galera. Deixa eu dançar aí em cima do corticá. Os inimigos. Vamos lançar aí em cima do corticá, galera. Sem maldade, galera. Sem perder amizade. É só pra animar a lágrima. Fiquei patrício. Animando o seu saco. Aí morri pro pânico, que tava deitado. Ué, que tal deitado? Nesse, nesse, nesse. Nesse safado aqui? Não, não, não. Eu troquei com o saco. Te bague, te bague. E é três, então. É três, então. Obrigado pela dor. E aí, Patrício. Obrigado pela dor. Traz mais. Traz mais que tá pouco. Não tem nem mais espaço. Que tá pouco que é. Na próxima, senhores. Vem com um storage. Em vez de arma. É, traz um storage na mochila, pô. Pra gente guardar que não tem mais espaço. Storage não. Algum hack. Ganh hack, storage. Ganh hack é tudo mais. Tão precisando de ganhack, babado. Tão uma barraca preta aí também. Qual que é o subredito? Tava do que, subredito? Eu? O que é que eu tava usando? Caio, hein? Mano, tá tudo misturado, Thiago. Ah, então é aqui, ó. Deve ser aqui esses dois aqui. Ó, esse daqui, esse daqui, ó. Esse daqui, pode pegar. Pode pegar aqui, ratinho. Esse daqui, ó. Esse daí é do... Ó, esse daqui eu sei que... Esse daqui eu sei que não era do Submit, esse daqui, ó. Ó, eu tô de caim, velho. Pode pegar aqui, ó. Esse daqui, ó. Se tiver sem loot, pode pegar. Fica dois... Fica dois marcando a porta da base nossa aí, nas casas aí na frente. Seja bem-vindo, meu querido. É nóis. Outra casa aí, outra outra. Não informa qual casa tá na live, entendeu? Só pega e tenha visão pra base. É, mas eu não posso... E não vejo os caras passar, não. Na hora que eu tava chegando, eu tava vendo os caras chegarem, velho. Mano, é... Eu não deu tempo pra pegar ele também. Mano, se eu não... Você fica aí dentro, Celeste. Você fica aí dentro. Passa o Discord pro Ratinho aí, mano. Puxou ele aqui. É, manda pra mim que eu passo pra ele. Só criar um convite aí, ó. Só clicar em cima do convite rápido. Mano, ontem eu saí antes da meia-noite e não peguei o rádio. O que que aconteceu? Mano, não teve. O rádio foi hoje. Com o convite aí. Entrei, Ratinho. Mas, rapaziada, ó. Na cara do malandro. Pá? Quem foi? Tá enxota? Celeste é besta, velho. Me dá um infarto no coração, é? Esse submite tá 12km de mim, velho. Eu tenho... É, quando eu tava saindo da praia, tinha um piladinho indo pra aí, tá? Não, não. Mas tá, tá longe.